A melhor pizzaria é a Pizzaria Palermo, papai, saca só! Vixe Maria, você de Jaboatão, piedade aí região, só pedir, encomendar a sua que tá aprovada, viu? Olha, esse foi a história porque o cara me pediu um beijo e acabou apanhando. Esse beijo já foi meio que histórico, né? Porque a gente inventou de ir andando, a gente foi sozinho andando pro baile. E quando a gente, depois que passa a cruz da Venda Norte, que dá ué pra cá, muitas galeras estacionando os ônibus ali, porque aqui é direto de jogar na rua. Estacionando os ônibus ali, então assim, vinha um pessoal andando e a gente ficou, parou assim, que galera é essa, né? Quem é você? E quem era, né? E não queria dizer, e a gente, bora, fala! Aí foi quando eu vi, no meio da multidão, um dos meninos da VN que estava comigo. Aí, não, é campo grande, vem, não sei o quê. Aí foi quando eu vi o meu amigo na época. Aí, ah, mas vocês estão sozinhos? Não, a gente tá sozinhos. Ah, não, vamos calar, vamos calar, vamos. Aí, duplicou, né? Porque a gente já era, né? Todo mundo cavalo duplo. E a gente foi andando. Quando a gente chegou na frente do arroz, foi horrível, porque o peixinho tava chegando. E eles começaram a jogar pedra na gente, também, nesse bairro. Jogar pedra, meu Deus, vem agora pra entrar. Aí, o pessoal botou eles pra dentro, pra depois a gente entrar. E tá tudo tranquilo, tudo normal. Quem já foi no bairro na rua, sabe, né? Que agora eu ficava no lado de cada escada. E o corredor, quase em frente a escada, assim. Só que do lado de cá, tinha, tipo, eram os batentes altos, que dava você até sentar, encostar. E eu tava encostada, sentada no batente, olhando o corredor nesse dia. E tinha a bexiga de um cara. Homem, ele tava assim, meio louco, né? Ele foi chamar louquinho, eu. Louquinho? Eu, louquinho. Não morreu, não fiquei. Ai, não sei. Louqueceu esse cara. E ele ficou, ei, linda, ei, gata, né? E todo mundo, assim, coragem dele, né? Coragem, que noção você não tem. E eu, eu não imaginei que era comigo. Pensei que era com um outro dos meninos que estavam do meu lado. E ele é você mesmo, que olha pra trás, eu. Comigo, ele é, ele vem cá, viu? Olha, que corajoso. Eu vou te ver mesmo. E eu, pronto, vai me apanhar, né? Vai me apanhar. E eu fui. Eu, o corredor, eu fui lá. Eu, diz, me dá um beijo. Aí eu, vem buscar. Aí ele, vem tu. Aí eu, ah, foi, tá, né? Dei o primeiro passo. Quando eu dei o primeiro passo, que eu fingi que ia dar o segundo, ele veio. Na minha direção. E veio de olho fechado. Digo, que lindo. Vai ver a estrela. Nem viu. Nem viu. Nem viu. Caralho, quem chegou? Quando eu ia mandar, aí, né? Chegou primeiro que eu, sempre. Trapalhando, né? Ah. Trapalhando, põe o bichinho. Caiu no chão. Game over. Olha aí, mas quem pediu um beijo e levou um soco, tá bom, minha mãe, né? Foi bom. Pelo menos ele foi o quê? Documir, sonhar. É, ganhou um beijo sonhando, né? Sonhando. O beijo do sonho. Sonho, sonho. Tuf. 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 Tuf.